Olá, bem-vindo ao Curta Libras. No programa de hoje continuaremos no assunto relacionamento, conhecendo um casal onde o marido é surdo, a esposa ouvinte, mostrando o cotidiano dessa família. Não perca essa história, assista comigo, aqui no Curta Libras. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho, então, sobre a experiência de vocês, enquanto casal, sabemos que o Panta tem uma história de falante em Libras, sujeito participante da cultura surda, também uma pessoa bastante representante da cultura surda aqui na cidade de Santa Maria. A Maitê, nossa conhecida, já também de longa data, acadêmica e hoje graduada em Educação Especial, intérprete de Libras. E temos aí, então, a constituição de uma família, pessoa falante em Libras e uma pessoa nativa em língua oral. Gostaria de saber como é que vocês se conheceram, como é que o casal se conheceu. É verdade. Eu gostei muito dela. Percebi que ela era uma pessoa boa. Fiquei muito interessado. Me apaixonei. Mas guardei esse amor. Eu não demonstrava. No começo, não conseguíamos nos comunicar. Ela só oralizava. Um amigo surdo, o Jorge, escrevia, eu não sabia escrever. Ele me explicava o que estava escrito pelas meninas. Eu percebi que ela queria ficar comigo e eu também queria. Eu tinha esposa, mas o amor tinha acabado, não dava mais. A Maitê era uma mulher linda, mas eu tinha que esperar. Enquanto o Jorge e ela se comunicavam através de papel e caneta, eu ficava perto, perguntando, e o Jorge me explicava tudo. Depois, nós íamos perto da casa do Jefferson jogar vôlei. Para se exercitar. Ela ia assistir e ficava me encarando. Um dia, acabou o jogo e eu estava com as mãos sujas. Ela me chamou para ir na casa dela, lavar as mãos e eu fui. Quando entrei na casa dela, fiquei de boca aberta. Era uma casa muito chique. A mãe dela estava lá. Fui até o banheiro, lavei as mãos e depois pedi água gelada. Aí, tomei água e saímos juntos. Os dois estavam muito tímidos. Era nosso primeiro contato mais próximo. Acabou, eu fui embora. Eu queria trocar mensagens pelo celular, mas eu não sabia português. Mas, agora eu aprendi. Nos próximos encontros, tentei ensinar alguns sinais sem usar escrita. Dizia que ela era bonita e ela ficava com vergonha. Ela dizia que eu era bonito, adorava minhas coxas. Aí, a gente trocava elogios e o tempo foi passando. Todo dia, eu ia até lá. Não deixava de ir. O amor ia aumentando, eu estava muito apaixonado. Só que eu não falava pra ela, ficava quieto. Queria conversar sem o Jorge ou o Jefferson por perto. A gente ficava escondido, tentando se comunicar, mas não adiantou muito. Eu, então, fui pra escola, precisava aprender bastante português. Imagina, querendo namorar uma ouvinte e não sabia português. Que vergonha. A Maitê passou a frequentar a escola Cosa. Ela estava tendo aula de Libras com a professora Sônia e aí ela aprendeu muito. Então, eu pensei. Que legal isso. Começamos a paquerar e foi assim. Sou apaixonado por ela. Isso faz 17 anos. A gente se conheceu em 1998. E o que eu posso dizer é que eu tenho contato com surdos desde os 6 anos. Eu sou vizinha do Jefferson, vizinha do lado. E conheço toda a família dele. E eu não sabia nada de língua de sinais. Nem o Roberto Manuel. Nada. Quando eu conheci o Panto. Então, era tudo na base do gesto mesmo. Era mulher, homem. E aí eu tinha um amigo ouvinte. E aí essa amiga ouvinte sabia o Roberto Manuel. E aí ela que me ajudava. Ela usava o Roberto Manuel para um amigo do Panta. Que ela tinha mais conhecimento do português. E aí a gente se comunicava através de amigos, na verdade. Entre a gente era só massa, só beijo. Era pouco papo. Aí depois, a gente se afastou. E aí em 2002, eu comecei a fazer a graduação, a educação especial. E aí quando eu comecei a fazer a educação especial, eu tinha que fazer observações na escola renal do Cose. E aí a gente se reencontrou. Eu lembro como se fosse hoje, eu parada numa parede. E aí eu via, tinha uma escada. E ele veio subindo, assim, ah, nossa, me deu tudo por dentro, assim, porque fazia muitos anos que a gente não se via. E aí começou de novo, né, aquela coisa. Ele estava se separando. E aí a gente começou a se relacionar e a gente não se separou mais. Nesse momento de reencontro, você se sentiu mais segura diante do uso da Libras? Tu acha que isso... Sim, nesse momento eu já estava aprendendo. Eu já estava aprendendo por causa da graduação, né. Naquele momento, quando eu entrei na graduação em 2002, ainda não tinha disciplina de Libras, né. Obrigatório na graduação. E aí eu e minhas colegas procuramos um curso fora, com a professora Sônia, né. E aí a gente começou a aprender, basicamente, né, alguns sinais e tal. E aí com observações na escola também, me sentia mais segura para me comunicar. E aí a gente começou a conversar e ficou emocionadíssimo, porque eu já sabia a língua de sinais, né. Porque quando a gente se conheceu, eu não sabia nada. E aí a gente começou a conversar só eu e ele, sem a intervenção dos amigos, né. Então, é bem mais tranquilo. Maitê, tu acha que em algum momento, nesses 12 anos de convívio, de casamento com uma pessoa surda, em algum momento na sociedade tu foi vista de uma forma diferenciada? Isso, tu percebeu essa diferença, mesmo sendo profissional da área? Sim, muitas vezes. Porque, a partir do momento que eu assumi esse relacionamento com o Panta, a minha família não aceitava muito, né. Acabou aceitando depois. E também fora, porque como eu tenho muitos amigos surdos, quando a gente costuma sair em alguns lugares, eu lembro de uma história que estava eu, o Panta, e o outro amigo surdo, e a gente pegou um táxi para voltar para casa. E aí o taxista olhou e disse, nossa, que bom que tu está ajudando ele, saindo com eles. Então, ainda é uma coisa muito assistencialista e muito preconceituosa em relação à deficiência, né. E a gente que está no meio da cultura surda, vivendo cultura surda, a gente sabe que isso não é uma deficiência, né. A gente entende que é uma diferença linguística, né. Então, as pessoas não conhecem, né, não tem esse conhecimento, falta muita informação a respeito disso. Então, as pessoas com quem eu converso falam, mas como assim, como é que tu consegue namorar com um surdo? É tudo diferente, o ouvinte é muito mais fácil. Eu acho tão mais fácil namorar com um surdo. Para mim, é natural já, assim, não tenho certeza nenhuma. Até, infelizmente, ainda existe muito preconceito das pessoas. E com relação à comunidade surda, como ela te recebeu enquanto namorada de uma pessoa surda? É, na verdade, eu comecei a acessar a comunidade surda antes de namorar o Panto. Porque eu comecei o relacionamento com o Panto em 2003. E eu comecei na comunidade surda em 2002, então um ano antes. E através da minha professora de livros, a Sônia, eu pedi para participar da associação de surdos. E eu queria me associar, com aquele desespero de conhecer tudo. E ela dizia, não, calma, porque eu era ouvinte, né? Não era atuante da comunidade, eles também conheciam. Então foi um processo bem lento, assim, até, né? Familiarizar com tudo, e eles também me aceitarem e tal. Mas, acho que tranquilo, assim, em relação à comunidade surda foi tranquilo. Não tive nenhum obstáculo, assim. Eu penso que pode ter surgido vários questionamentos entre as pessoas. Então eu gostaria de perguntar sobre o entretenimento, como se dá o entretenimento das famílias, né? Vamos saber um pouquinho sobre essa experiência com o casal. As pessoas pensam que as pessoas surdas, por não ouvir, não se divertem dançando. Então eu gostaria de saber, né? Como é o entretenimento? Como vocês vivenciam, assim? Essa questão da sonoridade. Interfere para dificultar alguma coisa ou não? É, na verdade, dificulta para mim, né? Porque o Panta é um exímio dançarino. Ele dança música gaúcha como ninguém e eu sou péssima. Então, no nosso caso é o contrário, né? É o surdo que domina a dança e eu sou a perna de pau. E a gente não tem dificuldade nenhuma em relação à música, à festa, ao som. A gente interage normalmente. É claro que, culturalmente, o surdo prefere o bate-papo ao invés da dança, né? Então a gente se encontra muito para até sentir o som, no caso deles, né? Mas mais para bater papo do que estritamente para dançar. Sim, sim, ok. Nós sabemos que a Maitê é intérprete e atua como intérprete na Universidade Federal de Santa Maria. Eu gostaria de saber se esse relacionamento com uma pessoa surda interferiu para essa escolha profissional. Ou facilitou. Olha, eu não sei. Eu acho que ser intérprete foi um processo também. Eu tinha muito interesse em língua de sinais quando eu era criança, né? E vi o Jefferson sinalizando com os irmãos. Eu lembro da Lenda Grávida, do Peterson, né? E tudo isso me despertou muito interesse. Eu acho que não foi por causa do Panta que eu quis ser intérprete. Mas é claro que isso influencia, assim, né? Esse relacionamento e o convívio com outras pessoas surdas também influenciar. Ok. Ok. Então nós agradecemos a participação dos nossos casais tão queridos aqui conosco hoje. A Leda, o Jefferson, a Maitê e o Panta. Logo voltaremos com mais um programa Curta Libras. Viram como os surdos e ouvintes se relacionam utilizando a língua de sinais? E você, já aprendeu Libras? Acompanhe então nossos programas no Curta Libras. Vamos aprender Libras? Olá! Tudo bem? Meu sinal é esse. Assistiu o Curta Libras? Gostou? Agora eu vou ensinar cinco sinais sobre esse episódio. Vamos aprender? Namorado Casado Filho Comunicação Família Al Mundo Filho Se chama Legenda Adriana Zanotto